Olá Aranuan Saravá, que alegria e satisfação mais uma vez poder estar aqui dando continuidade aos nossos bate-papos virtuais Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mara Chitan, dirigente do AUEA, Agrupamento Urbano da Estrela Azul Aqui na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte Um prazer poder, mais uma vez, estar dialogando com toda a comunidade virtual E em especial aqui, nesses moldes atuais que estamos vivendo Que é o período de quarentena relacionado ao coronavírus Bom, como nós havíamos prometido no vídeo anterior A nossa ideia é acusar deste canal para que a gente possa interagir com toda a comunidade E dando efetividade a essa afirmativa que fizemos Hoje é o primeiro vídeo de uma sequência de muitos outros Que vamos tentar aqui trazer a nossa visão, lógico e evidente, sempre dentro das nossas limitações Ressaltando desde já que a intenção nossa nunca é ser senhor da verdade E principalmente, tudo que falarmos aqui, ela deve ser interpretada simplesmente como um processo De cooperação, uma contribuição à comunidade Então, não temos a intenção de ser melhor ou pior do que ninguém Simplesmente damos a nossa opinião particularizada E evidentemente, nós estamos aí sujeitos às várias críticas ou elogios Que também é aspecto que não nos importa nesse momento O que fazemos aqui é simplesmente cumprir as determinações dos leitores que nos comandam E quando nós falamos desse momento atual que vivemos É lógico que nós estamos falando da pandemia Não preciso ficar aqui dando detalhes Até porque tem muitas pessoas falando de um aspecto objetivo Então, a nossa intenção é aqui dar a visão religiosa De como nós vemos tudo isso no outro foco E o foco, lógico, naquilo que nos compete pelo sacerdócio que exercemos Lógico também de afirmarmos que, embora a gente esteja falando em canal aberto Nosso pensamento, a nossa palavra está sendo direcionado especificamente nesse momento Para a comunidade umbandista E é óbvio que, ainda assim, mesmo dentro da comunidade umbandista Existem divergências Que também é normal E nós compreendemos isso Quando falei aqui das críticas ou elogios É lógico que nós temos críticas que são dos nossos desafetos Temos críticas de pessoas que são, como diz Nécio Temos críticas de pessoas que sequer sabem o que estão fazendo isso Mas, enfim, todos nós temos a oportunidade de opinar do jeito que quiser Tirando tudo isso, vamos ao que nos interessa Quando nós falamos da epidemia O primeiro aspecto que deve ser enfatizado Isso não tem como negar Que existe, fato é, existe um vírus Um vírus que começou a ser disseminado no dia 1º de dezembro de 2019 Da China Então, de lá pra cá tudo mudou Então o contexto social mudou E quando nós falamos dessa mudança no contexto social Mexe com toda a estrutura humana E quando falo da estrutura humana Estou falando, ainda que nas suas particularidades culturais Cada um de nós vai ter que se adaptar a essa nova realidade E aí um aspecto importante, né? Que a gente viu que, antes de surgir essa discussão a respeito do coronavírus Ou seja, do Covid-19 Eu não sei se vocês se lembram Se falava aí em guerras, em evidências de retaliação financeira e tudo mais E cada um querendo defender o seu quinhão E aí, olha que interessante, né? Ruíram os imperialismos individuais das nações As nações mais fortes, tanto quanto as mais fracas Nesse momento, estão sendo obrigadas a dialogarem entre si E com isso, há muito tempo atrás falávamos aqui do processo de globalização Que já existia virtualmente Agora sim, num campo muito mais efetivo E olha, quando a gente fala aqui Esse imperialismo individual de nações ruíram Eu queria deixar algo claro Ressaltar algo que eu falo no meu livro Conversando no terreiro Dizendo que por mais poderosa que seja a nação A gente vê aí que, olha, que o princípio se iniciou na China Que está entre as maiores potências do mundo E ao mesmo tempo foi ignorada pelos Estados Unidos E agora a gente vê que o vírus acabou os colocando num diálogo E não tem como mais fugir Então, aquele suposto poder que eles acreditavam que tinham É, deflagrou-se Ruiu-se E aí no meu livro eu digo, né Que ninguém tem poder Poder com letra maiúscula É, ou seja, de poder imperar continuamente Não Se nós fizermos aí um retrocesso histórico É fácil perceber que a grande maioria das nações Ou dos impérios, né, que existiram Ruíram com o tempo Não será diferente agora com essas nações Que tentam predominar pelo imperialismo Principalmente financeiro, capitalista E nesse caso nós estamos citando aqui a China e os Estados Unidos Que são dois exemplos bem claros Do que estamos aqui querendo mostrar Então ninguém tem esse poder absoluto O que tem, no máximo que se pode dizer É distante de poder Então não existe nenhum governo, né Não existe nenhuma nação que tenha poder absoluto E aí nunca é demais para nós que somos espiritualistas religiosos Dizer que poder, efetivamente, dizendo Só tem a divindade Ou seja, Deus Através de seus propósitos Bom, um outro aspecto Quando a gente fala de vírus Fala de imperialismo individual das nações Também não podemos negar que nesse momento Sabendo de tudo isso Do perigo que a humanidade está passando Dentro das mortes em massas Que já falamos aqui também em outras oportunidades Que são os expurgos planetários Que é um fato também Agora inegável Eu acredito que deveria pelo menos ser Da maioria daqueles que tem um pouco de visão Dessa contraparte astral Desse real mundo existencial Que não se subsume, né Apenas aqui na dimensão física Então nesse momento, já sabendo disso tudo Nós não podemos ser omissos diante das evidências E aí o que nos compete nesse momento? Sabendo que as evidências estão aí E que, fato é Nós não temos nenhum medicamento Nenhuma vacina nesse momento Para combater, para combater essa epidemia Essa pandemia, né Melhor dizendo Então, por mais que se esmeres aí Os nossos cientistas Por mais que se esmeres aí Os pesquisadores, conhecedores Dessa ciência Comprovativa, laboratorial Nós não temos Nós não temos nenhum medicamento Que nesse momento possa se afirmar Com certeza absoluta Que sirva, seja na alopatia Ou homeopatia Ou seja, qualquer um desses Que a gente pode dizer Que vai combater esse mal Que todos nós, seres humanos Estamos sujeitos a ele Que é de nos contaminar E quem sabe Podendo, inclusive Fatidicamente Nos levar à morte Então não existe Não existe Vacina, como estão sendo falados aí Os especialistas É no mínimo um ano e meio Para mais Então o medicamento efetivo Teria que ser testado Em ampla escala Para que se pudesse De fato Dar uma resposta Alopática Tal como a gente sabe Que é comum De se depelar as doenças aqui Então não adianta Se correr em farmácia Porque nesse momento Nós não temos Comprovadamente Nenhum medicamento Eficiente Ou vacina Que possa imunizar A população Então Não podemos ficar omissos A essas evidências Baseado nessa premissa O que que eu Como religioso Entendo Ou como dirigente Dentro de uma casa E aí vem A minha Talvez a minha A minha digina De poder estar falando aqui Eu tenho uma casa Que eu a sustento Há 20 anos E com a comunidade Que a frequenta Dentro desse mesmo tempo Né Já É Viveci Inúmeras situações Onde eu vi Comprovadamente A espiritualidade atual E ser efetiva Então Nesse momento Que nós não temos Nada da objetivação Ou objetivado Pela ciência Convencional Por que não? Então Fazemos uso Daquilo que nós Conhecemos Como Como práticas Diversas Da terapêutica Espiritual Não vejo Problema nenhum nisso Inclusive Sabemos Que Não importa Se é um copo de água Se é erva Se é uma garrafada Se é uma receita De preto velho Se é Um trabalho Para Exu Ou seja Estou falando Dentro do nosso Contexto humanista Então Se elas vêm Para acrescentar Não colocando A ninguém em risco Não vejo Problema algum De que essas Essas terapêuticas Sejam adotadas Já que não existe Nenhum Remédio Da medicina convencional Ou vacina Que possa Nos auxiliar Nesse momento E eu acredito Que aí É que surge A espiritualidade Mostrando Que quando Deus Permite As coisas Acontecem Então Eu não posso Como sacerdote Conhecendo Algumas das movimentações Ao contrário De algumas pessoas Que acham Que conhecem Todos os procedimentos Que faço Não posso Ficar omisso E a minha primeira Preocupação Nesse momento Como sacerdote Foi cuidar Do meu grupo interno Dos meus filhos De Santé Das pessoas Relacionadas A esses filhos De Santé Das pessoas Que acreditam Na terapêutica Que podem oferecer O AOEA E é baseado Nisso Que nós já recebemos Algumas orientações E estamos colocando Em prática Como foi comunicado Oficialmente Quando Da suspensão Dos nossos trabalhos Ritualísticos O presidente Foi claro Que a gente Já havia recebido Algumas informações E que elas Estavam sendo Preparadas E adequadas Para serem Divulgadas À fronteira Ou seja Com responsabilidade E dentro Dessas Dessas Observações Existem prioridades Agora nesse momento Prioridades Que já estão surgindo Baseadas nos nossos Governantes materiais Mas da mesma forma Existem também Um movimento Espiritual Feito Feito Pelos Inúmeros Espíritos Que compõem Essa legião De espíritos Não importa Se é na Umbanda Se é no Catolicismo Se é no Protestantismo Se é no Budismo Se é no Hinduísmo Se é na Umbanda Exotérica Não importa Já existe Um movimento Espiritual Preordenado Para que possa Auxiliar o ser humano Nesse momento De De Flagelo Que está Sendo submetido E aí Eu queria Primeiramente Isso é um recado Que eu acredito Que seja Talvez mais direcionado Para os nossos Governantes É um movimento De reflexão Uma reflexão Profunda Do que vale a pena Agora nesse momento Se é realmente A preservação Financeira Ou se é a vida Eu acredito Que todos os Governantes Independente Das nações Que eles defendem Das atitudes Ou atividades Que eles estão Promovendo Que eles Valorizem a vida Em detrimento Do poder econômico Financeiro De cada E não pode ser Diferente Com o nosso país Não pode ser Diferente Com o nosso Brasil E aí a gente Pede A espiritualidade Pelo menos Eu vou fazer isso Durante os momentos Que eu puder Aqui me interagir Com a espiritualidade Que os espíritos Governantes Do nosso planeta Os espíritos Governantes Do nosso país Possam iluminar A mente Dos nossos governantes Para que eles Tomem sempre As melhores medidas Óbvio Sempre Protegidos Pelos Mensageiros De luz Então nesse momento Não há espaço Para ficar discutindo Quem está certo Quem está errado Há espaço Simples Que a gente Chega A um consenso Positivo De forma A auxiliar A todos Instintamente Nesse aspecto Eu não tenho dúvida Nenhuma Que a vida Sempre foi E é Ou será Mais importante Do que qualquer Tipo de atitude Financeira Nesse exato momento A gente não sabe Quanto tempo Vai durar Né Esse processo Quanto tempo Vai durar Esse flagelo humano Os entendidos Os estudiosos Estão dizendo Que cerca de 60 a 90 dias Não sei Vamos aguardar Para ver Se a pandemia Começou na China Em dezembro E ainda persiste Até o dia de hoje Então já vão se fazer Quase 90 dias Então a gente não sabe O que se reserva Ou o que está reservado Para o restante Das outras nações Espalhadas pelo nosso planeta Bom Se nós temos prioridades Que materiais Devem ser Implementados Pelos nossos governantes Pelos nossos dirigentes Da mesma forma Eu tenho plena convicção Que a espiritualidade Já tomou As rédeas De muitas atividades Que já estão sendo Difundidas Pelas várias escolas Religiosas E nesse caso Como nós 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 médios Que somos receptores Da espiritualidade Podemos Contribuir Em primeiro momento Para conosco mesmo E se assim for possível E se for essa Uma determinação Com aqueles que estão Ao nosso lado Ou seja Precisamos tomar Dentro dessas prioridades Medidas E medidas Como já estão sendo faladas Por alguns Dos nossos confrados Que sejam Ou confradas Que sejam preventivas Que sejam curativas Que sejam espiritual O importante Que a gente se movimente Se se movimente Nos seus vários setores Para poder auxiliar Aqueles que necessitam Aqueles que nesse momento Eu tenho certeza Vão ficar desesperados E se nós Que temos essa Responsabilidade espiritual Que temos a nossa Conficção no Espírito E sabemos que Ainda que a vida Aqui na Terra Seja passageira E que perdura Após a espiritual Qual que é a nossa atitude Então é fazer Com que Essas medidas Se elas forem Corretas Se elas forem Efetivas Que cheguem Nas pessoas Aí A decisão Livre-arbítrio De cada um Se vai adotar Essa Ou se não Vai adotar Se vai Se manter Nessa postura Ou não Se vai Acreditar Na receita Do preto velho Nas ervas Do caboclo Na água Fluidificada Pelos mentores Espirituais Ou em especial Se vão manter O poder de vigilância Seja através De oração De cultos internos Residenciais Nessa espiritualidade Então é essa É a atitude efetiva Para a gente sair Daquele processo Que ficamos Só no diálogo E irmos para a objetivação Para a efetivação E quando falamos De medidas Nós dirigentes Religiosos Nós Não temos dúvida nenhuma Nós somos formadores De opinião Desde um grupo Mais simples Até um grupo Mais amplo Então aqueles Que nos escutam Querem Ouvir de nós O que nós temos Para falar E se nós De fato Somos médios Efetivos E positivos Na espiritualidade Não podemos Ser omissos Nessa Temos que trazer A palavra Do espiritual De forma Que as pessoas Têm acesso E daí em diante O que elas vão fazer Com essas informações Compete a cada um Tá Lógico que Quando incentivamos Aqui Essa veiculação Esse compartilhamento É lógico Como falamos No vídeo anterior Que ela seja feita Com responsabilidade Com humildade Com dignidade Com ética Não estamos Desprezando nada disso E muito pelo contrário Somos aqui Forçados Não pelo poder imperial Mas pelo consenso Que nesse momento É importante Que a gente Siga as diretrizes Dos nossos governantes Materiais Mas isso não nos impede Que a gente também Possa contribuir Com aqueles Que nos governam Espiritualmente Bom, então Nós dirigentes religiosos Nós somos Formadores de opinião E é por isso Que eu estou aqui Dando a minha Opinião Sujeito a críticas Não estou me importando Com isso Mas trazendo aqui A palavra de fé Uma palavra de alegria E principalmente O companheirismo Nesse momento Que nós vamos necessitar E aí O que eu poderia dizer Então Para esse Aspecto Imediato Para que a gente Consiga já Movimentar Mecanismo De forma A suavizar E lancer Os medos A falta de esperança De muitos Que já estão sendo Acometidos Por essa energia Nós precisamos ser otimistas 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 Com esse grupo interno Mas também Com o grupo externo Que a gente chama De comunidade Então o que nós pudermos fazer Para elevar o carisma Para elevar O otimismo De cada um Desses componentes Que integra A nossa comunidade Estaremos fazendo Não será diferente Conosco aqui No movimento Bom Feito isso Eu queria encerrar Como eu estou falando Aqui do OERA E nesse aspecto A referência Para nós É o agrupamento Urbano da Estrela Azul Ou seja Chopando o caboclo Cobra Coral Em especial Na ordenança Dos metópolos comando Que é o mestre Hernando Caboclo Cobra Coral Ele tem um lema Que eu gosto muito E a gente já utiliza Esse lema Há muito tempo Com o Aquino OERA Que é o lema Do amor e a benevolência Aliás Isso faz parte Do ponto cantado dele Do ponto de raiz dele E ele usa Uma linguagem Deve lá Que é a linguagem Indígena Ancestral Que ele possui Quando nós Aprendemos Por ele Várias vezes Falar A tradução E ele mesmo Em oportunidades Já nos tinha mostrado Isso Quando falava Tenha misericórdia Apoia Teus irmãos E eu acredito Muito Que nesse momento Esse lema Tem que ser Efetivado Da forma Que nós pudermos E se não Necessariamente Sair dos seus lares Fazendo reuniões Comunitários Coletivos Não, não é isso Nós podemos Nos interagir Através da tecnologia Que está aí Disponível Para nós Tal como estou fazendo Aqui agora Então Quando eu falo Do lema Do OEA Que eu digo E enfatizo Com amor e benevolência Ele é um mote Do OEA Porque ele Nos conduz A uma frase Que também Traduz com muita Propriedade Isso Quando ele diz Precisamos buscar A unidade Na diversidade Para vencermos As adversidades Então olha que bacana Buscar a unidade Na diversidade Para vencermos As adversidades Então esses três Esses três aspectos Se combinam O lema Amor e benevolência O Ruião Mere Mere Coessara Ou seja Tem a misericórdia Após os irmãos E isso Buscar a unidade Na diversidade Para vencermos As adversidades Então essa parte Dois Será o lema Do OEA E eu convoco A todos os integrantes E colaboradores Que fazem parte Do OEA Que reflitam Sobre isso Eu queria Agora para não ficar Muito extensivo O vídeo Encerrar cantando O ponto Do mentor Que nos comanda Do mentor Que comanda Nessa casa Que retrata Muito bem Esse lema Quando ele nos ensinou Esse ponto de raiz Uma das grandes dificuldades Que nós tivemos Foi compreender A profundidade Das palavras Que ele trazia Vamos vê-lo Eu nunca fui muito bom Cantor Mas vou compartilhar Essa com vocês Tenho muito orgulho De poder estar fazendo Isso aqui Porque esse é um ponto de raiz Que nós recebemos E que retrata Com muito propriedade Tudo que nós buscavamos E lá na mata Eu vi Um caçador Da joema E lá na mata Eu vi Um caçador Da joema Era seu cobrar Coral Trabalhar O caçador Da arruanda Trazendo em sua mão O seu É um abatoque de penas E o seu lema É amor e benevolência E lá na mata Eu vi Um caçador Um caçador das lemas E lá na mata Eu vi Um caçador Das lemas É seu cobrar Coral Trabalhador Da arruanda Trazendo em sua mão O seu É um abatoque de penas E o seu lema Amor Amor e benevolência Amor e benevolência E lá na mata Eu vi Um caçador Da joema Então é esse o ponto É um ponto de raiz E a gente roga O mestre espiritual Que nos comanda Que nos abençoe Qualquer atividade Que desenvolvermos aqui E que da mesma forma Abençoe a toda A nossa comunidade É um saravá Um arano profundo Como eu sempre digo Luz na mente E paz no coração Nos vemos em breve Arano